Socorro Frate. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom seiscentos e noventa AM e rádio Shalom FM noventa e um ponto sete. Olha, queridos, em plena campanha pra migrarmos exclusivamente pra noventa e um ponto sete, então peço a você, participe, é essencial a sua participação, precisamos muito da sua ajuda, escute seu coração, faça o que ele lhe apontar, seja o que for, ou muito ou pouco, tudo é bem-vindo, confiamos em Deus, então o pouco com Deus é muito. Agradeço a sua audiência, boa tarde queridos internautas, onde você estiver em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você também que nos acompanha pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, acolho com carinho, seja bem-vindo, dê seu like, é importante para nós o seu joinha, porque precisamos divulgar a misericórdia divina, nosso Senhor nos pediu isso, e assim com seu joinha, um simples joinha, compartilhando, chegamos mais rápido aos corações. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com o Diego Macedo, nosso querido, nesse momento com Santa Faustina, tão bom, tão maravilhoso, eu amo esse momento, enche o meu coração de graça, de paz e prepara o nosso coração para recitarmos também bem o texto de coração, hoje falaremos sobre oração de coração que Nossa Senhora tanto pede. Então vamos lá, ouvimos e vamos continuar nesse tempo que Santa Faustina vivia, tempos difíceis, ela não tinha segurança e ficava confusa, angustiada, mesmo tendo uma vivência profunda unida ao Senhor, ela faz uma análise sobre isso, no parágrafo 1025. Irmã Faustina registra, considera que seja a saudade de Deus. Comenta no parágrafo seguinte, pegue o seu diário, abra no parágrafo 1025, falaremos sobre ele e o 1026. Escute, 19 de março de 1937. Hoje uni-me em espírito à adoração que está sendo realizada na nossa casa, mas a minha alma estava cheia de angústia e um temor estranho traspassava o meu coração. Porém, por isso mesmo, redobrei as minhas orações e de repente percebi que Deus estava olhando até o fundo do meu íntimo. Quando me sentei para tomar o café da manhã, muito saboroso, disse ao Senhor, agradeço-vos por esses dons, mas o meu coração agoniza de saudade de vós e nada que é da terra me dá prazer. Desejo o alimento do vosso amor. Queridos, aqui vamos entrar um pouquinho na descrição sobre a mística desse momento, diante dessa experiência de Santa Faustina, da centralidade do amor profundo de irmã Faustina, que nada queria senão a Deus. O professor padre Urbansky escreve sobre o ato de união transformador. Diz, caracteriza-se por um enorme amor do ser humano em unidade com a Santíssima Trindade, que a partir desse momento, o místico deseja a Deus com um desejo que nada pode satisfazer. E desde então, cada pensamento, cada palavra, cada ação, não é para ele nada mais do que um meio que o leva a entregar-se mais plenamente ainda a Deus e estar mais perto dele. A alma mergulha cada vez mais profundamente em si e atinge os níveis onde reside Deus e onde atinge a mais profunda união com ele. Na biografia de Santa Faustina, é também citado uma nota de São João da Cruz, que a alma atinge o substancial ou o essencial, ou seja, é o encontro da alma com Deus numa união divina. Nesse ato no qual a alma mergulha tão profundamente em seu espírito, ela se une com Deus no amor. Vamos ficar aqui hoje para refletirmos, continuamos depois. Cabe a nós entender esse estado da alma, essa angústia que sentimos na alma, muitas vezes não entendemos as aflições. São combates que venceremos com as armas certas. E qual seria essa arma? Falamos há pouco, como a irmã Faustina fez quando estava num momento assim. Ela falou, a minha alma estava cheia de angústia e um temor estranho traspassou meu coração, porém, por isso mesmo, redobrei as minhas orações. E de repente percebi que Deus estava olhando até o fundo do meu íntimo. Será que nós não perdemos tempo e não percebemos esse amor de Deus, esse olhar de Deus? Por que não redobramos a nossa oração? Vamos então redobrar a oração, deixando o Espírito Santo rezar em nós. É assim que precisamos agir, insistir, não retroceder ou parar, pois essa é muitas vezes a nossa atitude nas dificuldades. Vamos então rezar, confiar. Se Santa Faustina redobrou as orações, imagine se nós não precisamos também fazer isso. Nossa Senhora vem nos alertar nas suas aparições, nos pede a oração com coração, meditando, contemplando a palavra de Deus, os mistérios do texto, rezar o rosário diário, especialmente nos tempos incertos de insegurança, ou seja, se nos vem o medo, ou por doença, ou por condição de sobrevivência material, desemprego, ou se as drogas hoje tão comum chegam nas nossas famílias, precisamos estar unido a Deus, afastar tudo isso que nos deixa frágeis, redobrando a nossa oração, a nossa confiança em Deus. Claro, a oração vem dar isso, rezar, louvar, entregar tudo a Deus. Ele é o nosso maior amigo, o que verdadeiramente nos ama e quer o nosso bem. Se estamos rezando com reta intenção a Deus, Ele irá agir. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua oração. Contemple, rezando ali o martírio de Jesus. O Senhor, olhe, Ele pede tanto isso. Olhe com olhado ao Espírito Santo o seu rosto ensanguentado. O que o Espírito Santo lhe levar a contemplar? E por que esse rosto ensanguentado pelos pecadores? São tantos que o ofendem. Deixe o Espírito Santo agir livremente, interceda, pelos que nem se lembram da existência de Deus. Pelos que estão aí perdidos, meu Deus, sem saber que estão fazendo. Reze mais, ame mais, se una mais a paixão do Senhor. Ele pede isso. Contemple, se abandone, confie e tudo vai se pacificar. Queridos, essa oração com o coração é a oração transformadora. Podemos ser esses instrumentos de paz, de confiança, para os que estão perto de nós. Então, peçamos auxílio ao Espírito Santo, que Ele nos ilumine sempre. E contemos com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. E aí Obrigado.